Há mais alguma questão em que eu posso ajudar-me? Obrigado então, continuação de uma boa noite. Olá, o meu nome é João do menu Florio em que posso ajudar-me? Fiz um tiro na vossa aplicação há mais de uma hora e nada. Antes de mais, de forma a poder ajudá-la, pode indicar o número da sua pedida? Deixa-me cá ver... Ahm... É o R3? R3? B3L. Deixe-me verificar. Há o meu pedido em nome de Maria. Parece que o Stafeta já se encontra na sua morada. Consegue confirmar? Grande novidade, isso da aplicação diz há imenso tempo, por isso eu não tinha ligado, senhor João. Se incendi irem então contactar o Stafeta para perceber onde se encontra. Mas isso está feito! O que está acontecendo? Olha, desculpe. Realmente... Não, mas o que? Que merro via ser este? Não ouvi mais o que eu. Só estou falando de casa da minha casa. Muito provavelmente será de um familiar seu amigo. Não tenho ninguém em casa. Estou aqui sozinho e chamo a vivenda. Não há aqui absolutamente ninguém. Quem é tu? Maria, o que é que está a acontecer? O que está a fazer? Maria? 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 O pedido foi entregue. Olá, o meu nome é João do menu Florio em que posso ajudar? Sim, sim. Diga-me então o número do pedido, por favor. Lembro-me só qual era a situação. Ok, eu não estou só aqui desde o início. Tchau, tchau.